Araciba Labanian A eterna dona Armênia e a icônica Cassandra morre no Rio aos 83 anos. A Aracia estava internada na clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio. Ela estava fazendo um tratamento contra um câncer de pulmão desde o fim do ano passado. A atriz Araciba Labanian A icônica dona Armênia de Rainha da Sucata e a impagável Cassandra de Sai de Baixo Morreu na manhã desta segunda-feira às sete, aos 83 anos. A causa da morte não foi revelada. Aracia estava internada na clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela fazia um tratamento contra um câncer de pulmão desde o fim do ano passado. A causa da morte não foi revelada. Uma das últimas imagens de Aracia foi de um encontro com Cláudia Raia e o filho, Luca, em uma visita ao Rio de Janeiro no mês passado. Ela nasceu em 22 de fevereiro de 1940, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Araci se reconheceu como atriz aos 12 anos de idade. Já morando na cidade de São Paulo com a família. Ela foi levada pelas irmãs mais velhas para assistir a uma peça de Carlo Goldoni com a companhia de Maria Della Costa. Eu chorei muito. Estava emocionada porque era aquilo que eu queria. É muito difícil para uma criança de 12 anos, ainda mais naquela época. Querer ser atriz e já perceber que ia ter muitas dificuldades, disse Araci ao Memória Globo. Para realizar o sonho de estar nos palcos, a menina teve que driblar a rejeição do pai, que era contra a filha seguir a carreira. Eu comecei numa época em que não era bonito fazer televisão, nem teatro. Mas Araci venceu a resistência em Casa E, aos 14 anos. Foi convidada por Augusto Boal, então diretor do Teatro de Arena, para um teste no Teatro Paulista do Estudante. Ela passou. E o primeiro trabalho foi a peça Almanjarra, de Arthur Azevedo. Que lhe valeu elogios dos críticos Dércio de Almeida Prado e Sábato Magaldi. Eles escreveram uma crítica que terminava dizendo, Araci Balabanian, guardem esse nome. Eu fiquei possuída. Fez vestibular aos 18 anos, para a Escola de Arte Dramática de São Paulo e para Ciências Sociais, na USP. Este, atendendo ao desejo do pai. Aprovada em ambos. Abandonou o último, no terceiro ano, para se dedicar totalmente ao teatro. Participou de espetáculos encenados pelo Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, entre eles, Os Ossos do Barão, de Jorge Amado, E integrou o elenco da primeira montagem no Brasil do musical Hair, em 1969. Dirigido por Adhemar Guerra. Araci Balabanian, deu vida a diversos personagens que ficaram marcados na memória do público. Entre eles, estão Gabriela, do programa infantil Vila Sésamo, em 1973. A atriz passou dois anos trabalhando na Rede Manchete, lá, entre 1986 e 1988. Ela integrou o elenco das novelas Mania de Querer e Helena. A atriz voltou para a Globo em 1989. Interpretando Maria Fromitz, Em Que Rei Sou Eu? Bis de personagem. Em 1990, conquistou o país com a Dona Armênia, de Rainha da Sucata, mãe controladora de três filhos. Ela emprestou o sotaque e alguns costumes armênios da família Atrama. O personagem fez tanto sucesso que voltou em Deus nos Acuda, de 1992. Minha mãe era uma mulher toda aplicada. Mas nós tínhamos uma vizinha que falava muito alto, que se metia na vida de todo mundo. Então, eu fiz um pouco assim. Foi uma loucura o sucesso da personagem. disse, o bordão Nachon é lembrado até hoje. A atriz interpretou a manipuladora Filomena em A Próxima Vítima, de 1995. O papel lhe deu o prêmio de melhor atriz da Associação Paulista de Críticos de Arte. Sai de baixo. A consagração veio também com Cassandra em Sai de baixo, de 1996. Ela vivia uma socialite decadente. Eu me vi fazendo uma coisa que é o sonho de todo ator, teatro e televisão, ao mesmo tempo. Só que era um espetáculo ensaiado em uma tarde. Contou Araci. O programa. Exibido no domingo à noite. Era gravada em um teatro com plateia e incorporava risos e improvisos do elenco. Sai de baixo. O trecho também era estrelado por Luiz Gustavo, Miguel Falabella, Marisa Horte, Cláudia Gimenez e Tom Cavalcante. E teve seis temporadas. Marisa Horte e eu fomos as primeiras a chegar para o Daniel Filho e dizer Não vai dar. Tira a gente. Mas eu acho que nós fomos ficando sem vergonhas e descobrimos que o público gostava mesmo era de nos ver errar. Quando passou esse susto de não podermos errar? Quando passou esse susto de não podemos errar? A gente se divertiu muito. Outras novelas. A atriz também participou das novelas da Cor do Pecado, da Cor do Pecado, de 2004, na qual foi a governanta germana. E Passione, de 2010, como gema. Irmã mais velha do protagonista Totó, Toni Ramos. Da tradicional matrona italiana. A atriz interpretou o papel da ucraniana Maslova Tillman em Cheias de Charme, em 2010. Em 2013, Araciba Labanian viveu Dona Bubu, Mãe de Aristóbulo, Gabriel Braga Nunes. No remake de Saramandaia. O filho virava um lobisomem toda noite de quinta-feira. No ano seguinte, fez a dona de casa ir a sema em Geração Brasil. Durante as gravações, Atriz teve que se afastar durante cerca de um mês em decorrência de uma infecção respiratória. Mas o núcleo que formou com as atrizes Daisy Lucid e Lady Francisco fez sucesso e foi ganhando espaço na trama. Mais recentemente, Araciba Labanian continuou mostrando seu talento nas novelas Sol Nascente, de 2016 e Pega Pega, de 2017. Em 2018, ganhou uma homenagem do elenco de Malhação, Vidas Brasileiras. Quando completava 56 anos de carreira, A atriz fazia uma participação como Janete. A avó do personagem Cavaco, Gabriel Contente. O último trabalho foi em 2019. No especial de fim de ano, Juntos, a magia acontece. interpretando Dona Rosa. O último trabalho foi em 2019. No especial de fim de ano, Juntos, a magia acontece. Interpretando Dona Rosa. Destao. 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 Obrigado.